Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, tudo de bom para vocês aí. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da Caçadora Leve, tá? No vídeo anterior ficou algumas dúvidas aí que eu gostaria de esclarecer agora para vocês aqui quais são os acessórios que eu recomendo, que eu acho bacana você ter, tá? O primeiro acessório imprescindível é o supressor de ponta de cama para você não incomodar ninguém, para você atirar, fazer seus disparos tranquilo então compre o supressor de ponta de cama, é muito bom esse supressor tem uma vantagem que no futuro se você desejar usar o calibre 635, 7.62 ou 9mm basta abrir ele, solta-se as peças, abre ele para 9mm e você pode usar esse supressor também para 9mm, tá? Outro detalhe que eu acho importantíssimo, você adquirir logo de início é o monte alto, tá? A gente tem esse monte alto aqui é poucos que a gente tem então compre o monte alto porque fica com uma visada bacana aqui, ó fica uma visada muito bacana esse monte alto não vedemos a luneta, mas o monte alto já serve certinho na caçadora, tá? então, compre o monte alto. Outra coisa, se você deseja força mesmo, compre aqui o percursor de 6mm esse percursor de 6mm, esse percursor de 6mm aqui gera até 70 joules com essa arma aqui, tá? se você colocar o percursor de 6mm, você vai ter energia bastante e é facinho de trocar, basta colocar uma chave aqui, soltar o percursor de 3.5 e colocar o percursor maior aqui, então, vale a pena a telha se você não vai usar a telha chinesa, compre uma telha baratinha igual essa daqui, nossa pra não machucar sua mão, ficar bem confortável, tá? detalhes que eu não esqueci de falar essa arma aqui, ela não tem ajuste de gatilho, tá? o ajuste de gatilho igual a caçadora mais, ela não tem gatilho é original de fábrica, tá bom? não é tão pesada assim, mas é, não tem ajuste, ok? ela, no primeiro estágio, gela em média 600 fps a 600 fps dá mais ou menos 190 m por segundo 190 m por segundo, que vai lá em torno de 20 joules só que ela rende quase 50 disparos é muito disparo, rende 50 disparos no primeiro estágio e tal já fiz, já comecei a fazer os testes no segundo estágio, ela gera consumo de 1 grama vou corrigir aqui, no vídeo anterior eu falei 280 m por segundo é original, ela está gerando em torno de 270, 265 m por segundo eu falei 280, é um pouquinho mais baixo, tá? talvez é porque ela está nova ainda talvez eu tenha que fazer alguns ajustes para ela chegar até mais de 270, 275 aí mas é essa faixa que ela está mantendo com o chumbo de 1 grama, tá? ela não tem ajuste aqui de potência de mole igual a caçadora mais, tá? ela não tem ajuste, então você vai comprar ela, o ajuste dela é fixo, tá? então, primeiro estágio lembrando, pessoal você vai usar o dedo indicador aqui como alavanca, tá? coloca aqui no guarda-mato já está em primeiro estágio puxei tá? vou colocar no segundo estágio primeiro segundo estágio é bem mais durinho para armar, tá? coloca no segundo estágio destrava ó a pancada que ela dá então, pessoal está aqui a caçadora leve e são os acessórios que eu recomendo você adquirir se você não tem conhecimento da arma então para quem é a primeira arma que vai comprar a PCP ou a primeira caçadora compre esses acessórios que vai ser útil, tá? vai ser útil depois, com o tempo você pode agregar muitos e muitos acessórios nela lembrando que esse essa válvula essa válvula aqui ela serve para o sino chinês então no futuro se você quiser tirar esse cilindro nacional e colocar o sino chinês aqui basta colocar que você vai ter aqui alto rendimento vai ter alta performance aqui vai ficar show de bola tá? pessoal ela vai pelada tudo que eu falei para vocês aqui é acessório algumas pessoas estão entrando em contato com a Sandra falando ah, troca essa coronha para a coronha M4 ah, troca isso não não trocamos, tá? é acessório como para ser a parte ela vai do jeito que a gente montou ela a gente não vai desmontar ela está toda desmontada então o restante é acessório tá bom? teve também uma pergunta a respeito da coquilha as coquilhas estão em produção tá pessoal as coquilhas estão em produção se Deus quiser a gente vai entregar as coquilhas aí e vamos ter coquilhas para vender também deu 30 disparos com o segundo estágio e deu 50 disparos no primeiro estágio arma com alto rendimento aqui e fácil de encher com a bomba manual então quem tem dificuldade para encher o serino grande de 450 CC o serino pequeno aqui vai te resolver aí com esforço né? você não vai pensar tanto para encher e para quem atira no quintal de casa não precisa mais do que isso tá bom? e para quem já tem a caçadora mais ou a caçadora tradicional vai gostar dessa bichinha aqui porque essa bichinha aqui é boa mesmo bichinha danadinha de boa tá dando agrupamento em 20 metros de uma polegada tá? tá excelente tá bom? com 12 polegadas com essa força que ela está gerando tá bom demais e logo a gente vai fazer mais vídeos dela tá bom? tá aqui então a caçadora leve para vocês beleza? muito obrigado e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto